Vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz novidades muito legais. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para Thaís, para o Pedro, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. Cláudio, no Jornal da Band de ontem eu falei sobre o aumento excessivo de carga tributária, a voracidade dos governos em gerar receitas via aumento de impostos e as consequências que isso leva a um país. Conversando mais um pouco sobre o assunto com vocês, eu começo falando da experiência aqui da França, um país onde a tributação já era alta e o governo, o então governo socialista do presidente François Mitterrand, criou o chamado Imposto sobre Grandes Fortunas para financiar o benefício social da renda mínima. Resultado, cerca de 60 mil franceses, potenciais investidores, foram deixando a França, até 2016, por conta desses impostos. E depois de um prejuízo na economia, com fuga de capitais, o país voltou atrás e acabou com o tributo em 2017. Na Europa, essa lista é grande. Dez países da União Europeia abandonaram o imposto sobre patrimônio nas últimas décadas, entre eles as três maiores economias do bloco, Alemanha, França e Itália. Viram que não funciona. A taxação ainda sobrevive em outros três países, que são Espanha, Suíça e Noruega. Mas a Noruega é um exemplo para a gente destacar aqui de como o imposto pode causar o efeito oposto ao desejado. No ano passado, um número recorde de investidores trocou a Noruega por países com impostos mais razoáveis. Foi uma reação ao governo que aumentou o tributo. E olha, gente, uma reportagem do jornal britânico The Guardian mostrou que a debandada causou um prejuízo milionário ao país. Um estudo mostrou por que boa parte dos países europeus deixou de lado esse tipo. Um, causa a fuga de capitais. Dois, afasta investidores. Três, e o principal, o custo-benefício não compensa. Olha, gente, o governo brasileiro tem falado muito em justiça social. Mas o que está mesmo por trás dessas propostas de aumentos de impostos é a necessidade de arrecadação de um governo que tem gasto muito. Usar o argumento de correção da tabela do imposto de renda não se encaixa, porque isso não é nenhum benefício, já que a falta de correção da tabela, com o efeito da inflação, levou ao aumento da carga tributária para todo mundo. Eu tenho defendido aqui que antes do governo falar em qualquer aumento de imposto, ele deveria fazer o dever de casa cortando suas despesas e não só o que está acontecendo. Nós temos hoje 38 ministérios, super salários de até 150 mil reais devido aos penduricalhos que extrapolam o teto do funcionalismo. Ministros e amigos que estão sendo nomeados aí para conselhos de empresas estatais, muitas vezes sem o conhecimento necessário que leva a mais salários e quem paga por isso? A gente. Isso são só alguns exemplos. Por isso, a reforma administrativa é fundamental. Vou insistir aqui nesse ponto e nós vamos falar mais sobre esse assunto ao longo do Jornal Gente, porque agora nós vamos com o destaque de Pedro.